O uso de phrasal verbs é uma das melhores estratégias para você soar mais naturalmente em inglês, se comunicar melhor e entender melhor o que está sendo dito. Porque parece que a cada 10 palavras que os americanos falam, umas 50 são phrasal verb. Então, se liga só nessa sequência que eu estou trazendo aqui para você. E vamos com a parte 2 dessa sequência de phrasal verbs. Caso você tenha perdido a parte 1, não se preocupe, o link para ela vai estar no final desse vídeo aqui e aqui embaixo na descrição também. E como uma coisa não depende da outra, você pode tranquilamente terminar de assistir esse daqui, depois ir para a parte 1 e depois pular para a parte 3 e assim sucessivamente. Então, bora ver quais os phrasal verbs que te aguardam aqui? E continuando então com a lista da letra C, outro phrasal verb muito usado em inglês é o come across. Já ouviu ele antes? Come across significa se deparar com algo, com alguém, encontrar, né? Em my trip to Asia, I came across children sleeping under bridges. Na minha viagem para a Ásia, eu me deparei com crianças dormindo embaixo de pontes. Mas se liga só, tem uma diferença entre o come across que a gente está vendo aqui e o bump into que eu comentei no vídeo 1, que se você ainda não viu, você vai ver depois, tá? Come across, você se depara com uma situação ou você passa por algo ou alguém. Bump into é no caso de topar mesmo, tá? Dar de cara com alguém inesperadamente. Tem essa diferençazinha aí. Sabe quando alguém surge com aquela ideia inovadora? Pode ser com aquela ideia de jirico também, tá? Mas enfim, toda vez que alguém surge com alguma ideia, essa pessoa come up with an idea. He came up with this idea of dry cleaning houses. Ele surgiu com essa ideia de limpar casas a seco. Eu inventei isso, tá? Pelo amor de Deus, não leve isso adiante, não. Apesar de não ter nenhum sentido especial, esse phrasal verb aqui, clean out, você vai ouvir direto aqui nos Estados Unidos, tá? Clean out, que significa o mesmo que o verbo to clean, limpar. Mas os americanos fazem isso direto, de usar um phrasal verb ao invés de usar só o verbo para dizer a mesma coisa, né? Parece que numa tentativa de enfatização, não sei. Mas enfim, vamos lá. Eu tô limpando a minha casa antes dos convidados chegarem. Existe também um uso informal para o clean out, que o Eminem usa em uma das suas músicas mais famosas, né? Aquela cleaning out my closet. Escuta só. Sorry, mama. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I'm sorry, mama. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Desculpa, mãe. Não quis te fazer chorar, mas hoje à noite eu vou desabafar. Isso aí. O clean out pode significar desabafar, ou seja, colocar para fora, limpar do seu peito. Eu tô achando você muito borocochô. Muito borocochô, sim. Aí você vai tear up this person. Então, tear up significa animar, alegrar alguém. Let's bring a nice breakfast to cheer her up. Vamos trazer um café da manhã especial, bem legal para ela, para animar ela. Só lembrando que aqui nesses vídeos eu não tô trazendo todos os phrasal verbs possíveis, e sim os mais usados atualmente, e que já vai te ajudar e muito a manter uma conversa legal com o americano. Se quiser ver a lista completa de phrasal verbs para cada verbo, dá uma conferida na playlist de phrasal verbs que eu tenho aqui no canal. Você já deve ter visto vários cartazes, vários posts de keep calm e alguma coisa, né? Como esse daqui, por exemplo. Esse é o mais famoso de todos, tá? Ele foi criado em 1939 pelo governo britânico. Era uma estratégia motivacional de marketing, né? Para, enfim, para se preparar para a Segunda Guerra Mundial e blá blá blá. E essa outra partezinha aqui, carry on, é outro phrasal verb. Mas o que significa esse carry on? Keep calm, mantenha a calma, and carry on, seguir em frente, continua. Ou seja, a propaganda quer dizer algo como, respira fundo e bola para frente. Mas peraí, o move on também significa seguir em frente. Então qual é a diferença do carry on para o move on? Sim, o move on também significa seguir em frente. Então bora furar a fila aqui rapidinho e trazer o move on para explicar ele de uma vez. A diferença entre o move on e o carry on, ela é bem sutil. O move on tem uma carga emocional maior, tá? Você usa para quando a situação é algo mais barra pesada, que abalou a vida da pessoa. Um término de namoro, perda de alguém ou de um emprego. É melhor você seguir em frente, seu marido não vai mais voltar. Se o seguir em frente estiver relacionado a algo de menor importância, tipo seu colega de trabalho que fica mastigando de boca aberta, de Rita, ou sei lá, você quer dizer que vai seguir com um determinado plano? Você pode dizer, let's carry on with this plan. Vamos seguir em frente com esse plano. Deu para entender a diferença? Então agora vamos voltar para a letra C, tá? Eu só trouxe o move on aqui porque era pertinente, né? I'll carry on. Então vamos falar agora do verbo to cut. Começando então pelo cut in. E o seu uso mais comum é o de interromper quando alguém está falando. Alguém vai cut, cortar, in, para dentro da conversa que você está tendo. He always cuts in on my conversations. Ele sempre me interrompe nas minhas conversas. Já o cut off, ele pode ter alguns significados bem comuns, tá? Você pode usar o cut off, por exemplo, para dizer que algo é afastado, é isolado. Nobody talks to him anymore. We are cutting him off. Ninguém fala mais com ele. Nós estamos ignorando ele, dando um gelo nele. Outra forma de usar o cut off é para dizer chega, para. Hey, you two, cut it off and go to your bedroom now. Ei, vocês dois, parem com isso e vá para o seu quarto agora. Outro uso bem útil para o cut off, que eu deixei por último de propósito, é o de interromper também, assim como o cut in. Mas, existe uma diferença entre eles, tá? O cut off é usado para quem for cortado, tá? Para fora da conversa. You have no right to cut me off when I'm talking. Você não tem o direito de me cortar quando eu estou falando. Se você é a pessoa que está interrompendo, you are cutting in this conversation. Lembra que in é dentro, então você está entrando na conversa. Se você for a pessoa que foi cortada da conversa, you've been cut off. Você está sendo cortado para fora, está sendo interrompido de continuar falando. Deu para entender a diferença? Mas nós ainda temos também o cut out, como phrasal verb muito usado em inglês. Como será que ele fica nessa história toda, hã? O uso mais comum do cut out é o de cortar mesmo, tá? Se você está cortando alguma coisa para fora, está arrancando, está tirando, você está cutting out. Eu vou cortar as minhas unhas porque eu estou parecendo a Alcione. Olha quanta coisa eu já disse e ainda estou na letra C, né? E nem estou trazendo todos os phrasal verbs aqui não, tá? Estou trazendo só os mais usados. Mas não desanima não. Eu nunca disse, nem vou dizer que aprender inglês vai ser rápido ou tranquilo. É uma longa jornada que requer bastante consistência e dedicação. Bom, como qualquer coisa na vida, né? Mas cola comigo, me segue aqui na Nova Tips, que todos os dias eu estou trazendo aquele conteúdo esperto para você avançar bastante no seu inglês. E se você estiver com vontade de aprender ainda mais rápido, tem mais conteúdo exclusivo lá na área do Only Members, com dicas ainda mais detalhadas, vídeos ainda mais explicadinhos, exemplos e muito mais. Só para você. Sem falar que se tornando membro, você ainda está me dando aquele suporte para que eu continue investindo horas e horas do meu dia para preparar esses conteúdos que eu trago sempre aqui para você com todo amor e carinho. Então me dá essa moral, se inscreve aqui no canal e na parte de Only Members, tá? E me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos aqui para você. E agora vamos seguir adiante e vamos para a letra D. Na letra D, não tem grandes phrasal verbs que sejam muito usados, não, tá? Pelo menos que eu me lembre. Mas um que definitivamente você vai se deparar bastante é o drop by. Vai fazer uma visitinha na casa de um amigo? Então fala para ele que você vai drop by depois do trabalho. I'll drop by your house after work. Eu vou passar na sua casa depois do trabalho. Curtiu esses 10 phrasal verbs que eu trouxe aqui para você na parte 2? E como eu prometi, segue aqui o link para a parte 1 dessa sequência ou vamos juntos para a parte 3, caso seja o seu caso, né? Você já tenha visto o 1 e o 2, partiu para a parte 3. Qualquer direção que você for, eu vou estar te aguardando por lá. Até breve. Tchau, tchau.